Olá pessoal, meu nome é Gelson, eu sou diretor da Inconect, agência aqui de Sinop, e a gente está organizando um evento junto com a FACIP e a SES, uma semana digital com o Vasco Marques de Portugal. E a gente está batendo um papo hoje, vai bater um papo com o Vasco, falar um pouquinho sobre esse evento do dia 25, que vai ser como você aumentar suas vendas através do Marques Digital. Tudo bem Vasco? Olá, Viva, tudo bem? Obrigado Gelson pela oportunidade e pela semana de Marques Digital que vamos organizar, será um prazer estar convosco em breve. Vasco, o tema fala como aumentar as suas vendas com o Marques Digital. Como o empresário pequeno, que não tem muita verba, ou mesmo empresário grande, qual que é a diferença e o que eles podem fazer para fomentar mais as vendas da sua empresa? Bem, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que não há fórmulas mágicas, ou seja, não há nenhum botão que se possa carregar e que de repente começamos a aumentar as vendas. Requer conhecimento, requer trabalho e requer um conjunto de medidas que têm que ser implementadas. Estas medidas podem variar de acordo com o negócio ou de acordo com o orçamento, como disseste, portanto, se for uma empresa, podem dizer assim, nós temos zero reais para investir, não temos dinheiro. Ainda assim, é possível fazer um conjunto de coisas com o Marques Digital. Se tiverem poucos reais, é possível fazer um bocadinho mais. Se tiverem um bocadinho mais de reais, já é possível obter o realidade e, portanto, investir mais. De qualquer modo, é sempre importante não focarmos só por um meio digital. É importante termos o nosso website, que funciona no computador, que funciona no mobile. É muito importante termos uma página de destino, uma landing page, para cumprir os nossos objetivos. É muito importante a criação de conteúdo para atrair visitas, trabalhar o email marketing, comunicar e vender por email marketing, investir em publicidade eficiente. Por exemplo, se eu invisto publicidade no Google, essa publicidade responde a uma necessidade. Quando alguém pesquisa no Google, tem uma necessidade identificada. Uma publicidade no Facebook corresponde a uma segmentação, porque as pessoas não estão a pesquisar no Facebook, mas veem publicidade que pode ser altamente segmentada. E o Facebook é a maior plataforma do mundo com uma base de dados altamente segmentada. Por outro lado, também devo produzir vídeos de vendas, para comunicar o meu produto e o meu serviço. E depois, unir tudo isto com táticas de modo de elas produzirem o resultado desejado, em que ela será desenhada. E na formação vamos ter vários workflows, portanto, vários desenhos de táticas, em função do tipo de negócio e do setor onde estão a atuar. Você falou em várias ações para serem executadas no marketing digital. Você fala um pouco, ele fala assim, eu vou focar 100% das minhas ações no Facebook. Ou aquela velha história, o meu site morreu, o site não tem mais, não compensa ter site. O que é que você vê? Focar só em uma determinada rede social e a questão do site? O site perdeu força realmente ou não? Bem, essa é uma pergunta interessante. É uma pergunta, é um tema que eu reforço sempre nas formações, porque, de facto, existe essa ideia de que, de repente, o site já não é tão importante. É um domínio que está para lá, um site que não é atualizado há muito tempo, ou que já foi feito há muito tempo, e que ninguém visita porque não é interessante. A ideia errada de que pode ter poucas visitas é só porque o site não é interessante. O site continua a ser muito importante. Agora, podemos pensar, bem, mas eu recebo muitas visitas do Facebook. Sim, essas visitas vêm do Facebook, mas têm que ir a ter algum sítio. Têm que ir a ter o website. E o website continua a ser o tronco do marketing digital por muitas razões. Eu vou só enumerar algumas. Por exemplo, o website não está sujeito a modas. Qualquer rede social terá o seu ciclo de vida, naturalmente. O website sempre foi dos primórdios da internet, comercialmente há cerca de 20 anos, que a internet está acessível a todos. Desde esses primórdios, o website sempre foi um meio digital e vai continuar a ser. O que ele sofre é uma evolução natural, como, por exemplo, os tipos de domínios, que apontam para um site. Hoje em dia já são diferentes. Existem mais de mil novos tipos de domínios que surgiram no final do ano passado, em que eu posso ter terminações de topo com muitos variados tipos. Isto é muito importante na nossa estratégia digital, saber escolher um nome com agora as novas terminações. O site ser muito simples, ao contrário do que era há 10 anos atrás, que tínhamos sites em flash com preloaders, hoje tem que ser muito simples, carregar em 3 a 5 segundos e funcionar muito bem no mobile. E porquê? Porque o tráfego tem de ter o website, nas pesquisas, uma campanha de email marketing vai ter o website, uma campanha de publicidade no Facebook ou no Google vai ter o website, os vídeos que eu publico no YouTube vão ter o website. Portanto, eu não digo todos, mas uma grande parte do nosso esforço na área digital deve remeter para o website. Agora, é importante é que tenhamos um bom website, porque senão realmente mais vale não o termos. Este website deve também ter uma secção em que nós publicamos realmente conteúdos atrativos para o utilizador. Independentemente do setor que está inserido, é sempre possível criar conteúdos atrativos para o utilizador. Estou-me a lembrar aqui de um exemplo, há alguns 2 ou 3 anos atrás, numa formação de Facebook, estive um formando, curiosamente um setor que não é habitual, que é, ele tinha uma oficina de pneus, pneus para os automóveis. E eu até achei estranho, de facto, por uma oficina, automóvel de pneus, aquela oficina local, não é? Ter ido a uma formação de Facebook. Achei estranho, mas apreciei bastante a visão dele. Então, estávamos lá de falar, precisamente, nesta estratégia que é, em vez de nos preocuparmos em publicar conteúdos que me interessam a mim, um exemplo para a oficina de pneus é, vou colocar pneus que eu tenho, porque quero vender pneus em promoção. Em vez de pensar isso, não. Eu vou pensar em publicar conteúdos que interessam ao meu cliente. Por exemplo, aquela ideia de que existe quando nós temos os pneus já há gastos à frente de trocá-los para trás, que é um erro, não é? Porque compromete a segurança do automóvel. Durante quanto tempo é que devemos fazer uma inspeção visual aos pneus? Ou qualquer outro tipo de cuidados que devemos ter com o veículo? Alguns deles até são básicos, mas que nos esquecemos, outros não são básicos. E, portanto, ele preocupou-se em dar-nos exemplos de como é que ele próprio poderia conquistar os seus, enfim, os seus fãs, os seus seguidores, com conteúdo atrativo, em vez de se preocupar com o conteúdo comercial, que é sempre a melhor estratégia, irmos para o conteúdo atrativo e o comercial ser em minoria, para que as pessoas vejam valor naquele conteúdo e interagirem mais, etc. Pasco, para quem quer participar, que está interessado e está com dúvida, eu preciso ter um conhecimento grande em redes sociais, em Facebook, conhecimento grande em AdWords ou mesmo até no Instagram, ou uma pessoa que não tem, que simplesmente tem um perfil no Facebook, ela pode participar desse seu curso no dia 25 e chegar na empresa, ou mesmo ele como profissional liberal, implementar essas ações? Sim, as nossas formações, elas estão preparadas para quem está a começar. No entanto, nós não nos ficamos por aí, portanto, é uma formação, digamos que é uma formação exigente, exigente do ponto de vista de conteúdos, portanto, nós vamos desde os primeiros passos, para quem não está a ser malarizado ou quem já está, de repente há um aspecto mais essencial que lhe pode estar a escapar, mas depois vamos mais além e aprofundamos nesse conteúdo. Portanto, qualquer pessoa consegue acompanhar, mas é uma formação muito intensa, portanto, nós damos muito conteúdo em muito pouco tempo, com o objetivo de passar o máximo de informação ao utilizador. E por isso, nós também, nos nossos recursos pedagógicos, formos temos materiais com esta informação esquematizada, formos temos os mapas, os workflows, e temos também atividades educativas ao longo da informação, precisamente para consolidar e validar o conhecimento que a pessoa vai adquirindo, para ela ter essa percepção ao longo da formação. Portanto, está preparada para qualquer pessoa, portanto, que esteja a começar, ou que já tenha conhecimento e quiser aprofundar ainda mais, tecnicamente ou estrategicamente. Pásco, eu queria agradecer a sua participação, por essa entrevista aqui para a RIT-CFM, a rádio aqui da cidade, né, uma da nossa, a patrocinadora do nosso evento aqui na cidade, essa disponibilidade que você deu aqui, e quem quiser saber mais informações, liga na CESA aqui de Sinop, eles estão com informações sobre o curso, enfim, você pode estar ou entrando em contato aqui na rádio, através do telefone 35325227. E, nosso, muito obrigado, Vasco. Ok, obrigado, El, foi um prazer estar com você. Obrigado. 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 Obrigado.